Fala aí pessoal, galera da elétrica, acompanha o nosso canal, nossos vídeos. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma situação aqui, dentro das instalações elétricas, quando se tem vários pontos de tomada ligados ao mesmo circuito, mas foi interrompido aqui no meio do trajeto, esse circuito para fazer as derivações. Eu vou mostrar essa situação para vocês, que você pode também se deparar, mas antes eu vou indicar para vocês aí uma empresa brasileira na área da segurança eletrônica e também automação elétrica, casa inteligente, que é a AGL. Vou deixar o link da empresa na descrição do vídeo aqui, para que vocês conheçam todos os equipamentos que eles têm no mercado. Eu indico para vocês a AGL. Vamos lá, vamos iniciar. Então galera, que eu estou nessa cozinha, eu estou aqui até com os materiais, ferramentas e tal, mas esse circuito de tomada aqui, ele percorre aqui, vai lá, até lá. Então esse aqui é um circuito só que vai atender essas tomadas que vão ficar aqui. Mas o seguinte galera, o circuito chegou aqui e daqui ele foi para lá. Chegou aqui na metade do caminho, e ele foi interrompido aqui, do qual já estava iniciando a solução do problema, mas eu resolvi compartilhar com vocês. Então ele foi interrompido aqui, onde aqui vai ter tomada dupla, e daqui também ele vai alimentar aquele ponto lá. Já está até passado. Então eu vou mostrar para vocês uma forma de se fazer essa conexão aqui. Olha a quantidade de conexão que vai ter aqui. Para você ocupar menos espaço na caixinha, fazer uma melhor distribuição, fazer uma melhor conexão. Uma forma para ocupar menos espaço na caixinha, que já é pequena, e vai acomodar várias tomadas. Pois aqui temos duas tomadas, duas conexões para neutro, fase e aterramento. Mais as conexões do circuito, a derivação do circuito. Então o que eu faço? Já até fiz aqui, para adiantar. Eu faço a emenda tipo prolongamento, no circuito. Só que não finaliza ela não. Agora eu vou vir com a conexão das tomadas, nessa conexão aqui de prolongamento. Agora eu venho aqui galera, pego aqui o neutro, os dois neutros que alimentam as duas tomadas, e coloco aqui, fazendo a derivação no circuito. E o mesmo eu vou fazer com fase e aterramento e proteção. Agora aqui eu vou vir com o alicate de bico, dando aqui um torque, finalizando a conexão. vai ficar uma boa conexão, firme, sem folga. Olha como é que ficou a conexão. De neutro, para as duas tomadas aqui. Está vendo? Vou ocupar menos espaço na caixinha, agora o mesmo eu vou fazer com fase e proteção. e depois vou mostrar para vocês agora na sequência. Aqui eu estou fazendo do modo tradicional, essas conexões, bem feitas, de uma forma que ocupe menos espaço, porque dependendo da emenda que você faz aqui, vai ocupar muito espaço, vai ficar embolado aqui dentro, de conexão, de isolação, vai ficar um emaranhado aqui, vai atrapalhar você colocar as tomadas, ainda mais porque é mais de uma. Então, eu vou ocupar muito mais espaço aqui dentro. Você pode estar utilizando conectores, mas nem sempre você vai ter conector aí. Então, agora que eu vou isolar, é apenas uma dica, vou mostrar para vocês como vai ficar isolado, e depois finalizado aqui. Está aí pessoal, isolado, conexão, ficou de uma forma que ela ficou prolongada. Então, na hora que eu, puxar lá o excesso, vai encaixar melhor aqui dentro. Acomodado, agora basta eu vir aqui, com a tomada, e parafusar. Olha para você ver, nem tive tanta dificuldade, para colocar a tomada aqui, acomodar. Fica a dica aí para vocês, vai trabalhar com instalação de tomada, ponto de tomada de três sessões, tomada tripla, dupla, e o circuito está interrompido, vai fazer derivação de uma tomada para a outra. fica aí a dica de conexão para vocês. Faça sua inscrição no canal, deixe seu like, clique no sininho para ativar notificação todas. Tamo junto aí, um abraço, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!